Amoricos e meus amores, o que é isso que está acontecendo na Estrela da Casa? Gael e Nick estão alfinetando Mateus e Una? Parece que essa história está cada vez mais tenso, não é mesmo, meus amores? Fiquem ligados porque a cada dia a casa está mais quente. Estrela da Casa, da Globo, viveu momentos intensos durante a formação de batalha. O destaque foi o discurso impactante de Talia, que ressaltou o quanto seu grupo valoriza a oportunidade de estar no programa. A fala da jovem gerou repercussão entre seus colegas no quarto laranja, onde Nick, Ramalho, MC Mayara, Evelyn e a própria Talia debateram o discurso e as estratégias do jogo. Gael, por sua vez, pontuou a diferença de oportunidades que alguns participantes enfrentam comparando a trajetória de Ramalho à de Mateus Torres, que havia expressado não ser fã de realities. Se tem uma pessoa aqui que não tinha oportunidade lá fora, vamos concordar, quem está neste quarto sabe o quanto é difícil para quem foge do padrão certinho, afirmou Gael, destacando a importância do discurso de Talia. Nick também fez duras críticas a Mateus, questionando sua motivação no programa. Não é possível que um mano igual eu vai perder uma batalha para um camarada que faz 30 shows no mês e não faz nem questão de ganhar. Disse ele, insinuando que Mateus só queria chegar à final para enfrentar Una X, uma participante que Nick descreveu como toda americanizada. O desabafo de Nick continuou. Você vai ganhar. Essas paradas não estão passando batido. Falei para ele que gostava dele. Mas quando você fala que só quer chegar na final para ser o príncipe encantado que vai bater com a vilã, parece que está desmerecendo o prêmio. Concluiu, evidenciando as divisões que começam a se formar no reality. Música